Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... O título do livro é Racismo e Luta de Classe na América Latina, as Veias Abertas do Capitalismo Independente, e o livro é resultado de um trabalho coletivo que vai redundar na minha tese e que agora sai em formato de livro. E o livro tem quatro capítulos, então vai ser uma proposta de retomar o debate do racismo a partir de uma perspectiva de análise estrutural. Então, ao mesmo tempo, o livro é uma proposta metodológica de como abordar e de como pensar a formação social brasileira, a formação social latino-americana, tendo em vista também a categoria racismo, mas vai dialogar com vários clássicos do pensamento social latino-americano. E o fundamental no livro é colocar a centralidade do racismo para a gente entender a própria luta de classes, na América Latina. Então, o livro passa por aí, por esse encontro entre a relação entre o racismo e a supraexploração da força do trabalho, a relação entre o racismo e a complexificação da luta de classes na América Latina. E é um livro que tem várias perguntas, né? É um livro que tem bastante questões em aberto ainda, porque exatamente ele é parte de um programa de estudos que ainda está em aberto e que está começando, né? Uma interlocução entre o debate do racismo e a teoria marxista da dependência. Esse é um tema que eu coloco, inclusive, na introdução do livro, assim, né? Que eu acho que a gente pensar o racismo, que é um debate que parece ganhar um fôlego maior agora, por conta das redes sociais, por conta de toda uma apropriação também, né? Que a própria classe dominante faz do tema. E aí tem várias armadilhas, né? Que são as armadilhas do debate deslocado de uma perspectiva de totalidade. Então, o livro, ele vai também trazer alguns elementos que vão na contramão disso que está posto aí, né? Que é o debate do racismo de forma totalmente dissociada do que é o debate da sociedade, da formação social e, principalmente, o debate da acumulação do capital. Então, nesse tema, eu acho que a gente tem que considerar que o debate do racismo, ele também é um debate em disputa, né? Tem todo um processo de construção ideológica que sempre direcionou o debate do racismo. Então, a gente, né, salta de um processo de muitos anos de construção de uma ideia de democracia racial. E quando essa ideia, ela começa a ser desmontada, né? Quando as forças críticas dos vários críticos, dos vários intelectuais, dos vários movimentos negros alcançam, né, desmontar e mostrar como não existe uma democracia racial no Brasil, a gente vê como vários setores da classe dominante, né? E aí a mídia é uma representação muito fiel dela, que vai se apropriar desse mesmo debate para tentar dar ele uma direção totalmente fragmentada e que, no final das contas, quer reforçar o mesmo papel, o mesmo lugar do negro na sociedade brasileira, né? Então, eu não acompanho muito o Big Brother, mas estou vendo vários debates nas redes. E é isso, né, como também serve de um desvio da centralidade do debate, que é colocar em xeque essa própria estrutura de sociedade que está aí, né? Bom, a gente tem uma diversidade muito grande de intelectuais e de movimentos que vão reivindicar a pauta da questão racial, assim como a pauta da questão indígena, né? Então, assim, só para dar esse parêntese também de que no livro eu estou falando do racismo, mas eu estou falando do racismo com um processo histórico complexo, multifacetado, que não diz respeito só às pessoas negras, afrodescendentes, mas de como isso também vai ser o modus operandi, né, da dominação capitalista que vai também colocar os povos indígenas no centro desse processo. Então, a gente tem uma multiplicidade de movimentos, né, e a gente vai ter desde movimentos críticos que estão vinculados à luta pela terra, que estão vinculados à luta pelo território, pela moradia, pelas questões fundamentais que atingem a classe trabalhadora, e, portanto, atingem majoritariamente a população negra e os indígenas, e temos também uma predominância, porque é fortalecido pela mídia, porque vai aparecer mais, porque vai ser muito mais fomentado, inclusive pelas grandes fundações do capital, de um debate que vai estar muito mais centrado somente na identidade, ou que está muito mais centrado numa perspectiva de representatividade, que vai cair em processos de fortalecimento de lógicas como o empoderamento, como a representatividade, e por aí vai. Então, eu acho que tem sim vários movimentos, dentro daquilo que a gente poderia chamar de movimento negro ou movimento indígena, que vão pautar mudanças estruturais, e que estão vinculados, de fato, aos territórios, que estão vinculados, de fato, às lutas da classe trabalhadora, e tem também outros movimentos, que também não é uma coisa de agora, a gente sempre teve também essas contradições dentro do que é a dinâmica das lutas sociais. Que outras perguntas ainda estariam em pauta dentro dessa questão do racismo? Dentre as muitas perguntas, porque o livro vai fazer interlocução com autores clássicos, como o Rui Mauro Marino, o Jacobo Borender, o Rio Clóvis Moura, colocá-los em diálogo. Ele também vai fazer um diálogo de crítica, de aproximação crítica com os próprios movimentos, então tem muitas perguntas dentro disso, perguntas teóricas, por exemplo, o quanto que a categoria racismo é importante para a gente entender a superexploração da força do trabalho, por exemplo, entender aquilo que a teoria marxista da dependência está apontando como sendo uma análise da realidade latino-americana, e tem perguntas também no sentido de que classe trabalhadora é essa que a gente está falando, quando a gente está falando de América Latina e de Brasil, quais são os desafios e quais são os elementos determinantes dessa classe trabalhadora, então tem várias questões que ainda estão em abertas ali, por exemplo, como é que o racismo vai incidir para a alienação da classe trabalhadora, como é que ele vai jogar novas contradições, ou contradições particulares, para isso que a gente vai categorizar como classe trabalhadora, então tem várias questões ali que estão assinaladas, mas que a gente ainda precisa fazer um esforço coletivo para encaminhá-las, à medida que respondê-las também é parte de um movimento de transformação. Sim, porque eu acho que essa é uma chave, uma das questões que eu vou apontar no livro, que é como o racismo, ou toda a construção histórica do colonialismo e do racismo, elas são vistas como construções do passado, e aí a gente entender como esses são processos que são perenes, porque são o sustentáculo do capitalismo e particularmente do capitalismo independente. Então, não tem como a gente fazer nenhuma discussão sobre a formação social brasileira, sobre nenhum aspecto da nossa sociedade, sem levar em conta a incidência do racismo. Então, a própria ausência de uma discussão mais séria, de uma discussão mais densa nessa perspectiva, já revela a própria predominância de uma perspectiva colonialista, de uma perspectiva racista, dentro dos espaços acadêmicos, mas também dentro dos espaços políticos da própria classe trabalhadora. Então, é a gente refletir como há uma alienação da própria história da classe trabalhadora à medida que ela é contada de forma fragmentada. O livro, o lançamento, o primeiro lançamento vai ser feito no dia 5, sexta-feira, às 20 horas, e vai ser pelo Instagram do Diálogo da Diáspora, que é o selo pelo qual eu estou lançando o meu livro. Então, o livro está saindo pela editora Ocitec, mas pelo selo Diálogo da Diáspora, que é um selo novo, que pretende lançar autores negros e indígenas nos próximos anos. Então, quem quiser comprar o livro também, vai ter que acessar essa editora, é isso? Isso, o livro está sendo vendido pelo site da editora Ocitec, então é só acessar lá o site e comprar, está saindo a R$ 21,90, salvo engano, o livro, está com preço bem acessível, então convido o pessoal também a comprarem o livro e a dialogarem, porque é isso, o livro traz o início de um debate, ou a retomada de um debate que volta às estruturas, mas ainda há muita coisa para refletir, muita coisa para construir teórica e politicamente a partir das questões que estão assinaladas ali.